Rapazes, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre de 2022, que traz por título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Ou seja, vamos aprender que nós somos servos do Senhor, somos mordomos e precisamos estar atentos para servir cada vez melhor, tá bom? Se você não me conhece, sou pastor Germante Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CEDEB. Nesse canal você vai estar contando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado porque toda semana tem videoaula e tem também dinâmicas, viu? Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, hashtag amodinâmica, que eu vou deixar aquela partilhão toda especial, tá bom? Hoje vou estar deixando duas sugestões dinâmicas que eu creio que vai ser uma beijo para a sua aula, se Deus assim permitir. Vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 10, dois adultos, tá bom? Então, veja só, nós estamos trabalhando nessa dinâmica a questão da mordomia, principalmente a questão de dízimos e ofertas. Por isso é interessante você explicar a questão da palavra mordomia, a questão também de oferta, a questão de dízimo, que a palavra dízimo significa a décima parte, que Deus nos abençoa e é por isso que nós devemos pagar o dízimo, devolver o dízimo, porque Deus está nos dando, nos abençoando e, no entanto, nós devemos devolver da parte que Ele nos requer, que é a seca da décima parte, porque a palavra dízimo significa a décima parte, tá bom? Você faz sua introdução e essa dinâmica você pode aplicar no início da sua aula, que vai deixar bastante clara essa situação, tá bom? Para essa dinâmica você vai precisar tão somente levar uma nota, um valor, um dinheiro para a sua turma. Pode ser quanto você quiser, R$2, R$5, R$100, R$200, quanto você quiser e puder. Se você quiser, você pode dar no final até realmente para o seu aluno, tá bom? Que eu creio que ele vai ficar bastante feliz, mas leve a nota que quiser e que você puder. Você vai apresentar a nota, vai contar o seguinte, vai chamar o aluno, por exemplo, João, você quer esse dinheiro, João? Eu creio que o João vai dizer que sim, quem é que não quer dinheiro um tempo desse, pelo amor de Deus? Aí o João vai dizer, sim, eu quero esse dinheiro, pronto. Esse dinheiro aqui é seu, você vai dar, João. Só que tem uma questão agora, tem uma questão. Eu vou querer ser desse dinheiro, estou lhe dando R$20, mas desse dinheiro eu quero 10% para mim. No caso, R$2. Logo, João vai ter que pegar os R$20, ficar para ele, que é dele. Se for R$5, o R$5, se for R$10, o R$10, se for R$2, o R$2, não tem problema. Pode ser qualquer valor, tá bom? Você vai entregar o dinheiro a João para que ele possa ficar com o dinheiro, mas, no entanto, ele vai precisar lhe devolver 10%. A única condição que tem para você receber é isso. Eu vou lhe dar, é seu, mas você precisa me devolver os 10%, tá bom? Você aceita isso? Aceita, pronto. Aí você dá e o João vai ter que lhe devolver os R$2. Se você quiser, já pode levar até miúdo, porque facilita na hora do troco, tá bom? Se você levar R$2, já leva tudo em miúdo, porque eu não posso devolver. Se for R$5, já leva também miúdo. Se for R$50, R$100, é bom levar em miúdo, porque os alunos vão precisar devolver a décima parte, tá ok? Aqui, por exemplo, toma João R$20 e me devolve R$2. Logo, João vai ficar, na verdade, com R$18. Aí você vai dizer o seguinte, e aí, João, o que você achou? Foi uma boa coisa para você? Você recebeu R$20 e só me deu 10%, que significa R$2. É bantajoso para você, sim ou não? Claro, pastor, eu gostei muito bem disso. É agora que você vai aplicar a dinâmica. Pois é, meus irmãos, é agora que você vai fazer a aplicação da dinâmica. É isso que Deus faz conosco. Deus nos abençoa de uma forma tremenda. E diz-me isso, olha. Diz-me, primeiro Deus vai estar lhe dando, lhe abençoando, abrindo a porta do emprego, da prosperidade. Primeiro Deus vai nos dar, nos abençoar. Tanto que só pode pagar o dízimo, só pode devolver o dízimo àquela pessoa que assim tem. Se você não recebeu nada, você não é obrigado a pagar dízimo nenhum, devolver dízimo nenhum. Só recebe dízimo, só paga dízimo aquele que recebeu, aquele que foi abençoado. Deu para você entender? Então veja só como foi vantajoso para João. João recebeu 20 e me deu somente 2. É assim que acontece com Deus. Deus nos abençoa, abre a porta do emprego, da prosperidade, mas no entanto, Ele requer que os seus filhos, que os seus verdadeiros adoradores, possam estar contribuindo, devolvendo a décima parte, que significa 10%. Aí eu pergunto para João, não foi bom, João? Não é vantajoso receber 20, só devolver apenas 2, ficando com 18 reais? Claro que sim. Para Deus a mesma coisa, irmãos. Deus quer te abençoar, Deus quer te encher, Deus quer dar prosperidade para a sua casa, para a sua família, para o seu comércio, mas no entanto, você também precisa ser fiel. Da mesma forma que foi vantajoso para João, receber e aceitar minha proposta, da mesma forma para a sua vida também. as pessoas que aceitam essa proposta dada por Deus, de receber as bênçãos do Senhor, mas no entanto, ser fiel e contribuir com uma décima parte. Tenha certeza que vai ter bênçãos na tua casa, na tua fazenda, na tua prosperidade, no teu comércio, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus do céu, que vantagem, viu? Você está vendo que pagar o dízimo é vantajoso, porque é sinônimo que Deus está te abençoando, em nome de Jesus. Meu Deus, quer saber o seguinte, você gostou dessa dinâmica? Você entendeu? Você vai aplicar? Você vai modificar? Fique à vontade. O meu interesse é tão somente trazer algumas sugestões para que você possa aplicar na sua sala de aula, viu? Mas se você gostou, você já sabe, né? Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário todo especial, viu? E você que é professor, será que você vai levar aquela nota de R$200,00 para premiar seu aluno? Fique à vontade, deixa Deus te usar, viu? Mas sabendo, viu? Se você levar R$200,00, ele só vai te devolver R$20,00, viu? Meu Deus, é muito forte. Vamos agora para a nossa segunda dinâmica, tá bom? Essa segunda dinâmica é um pouquinho teológica para que possa fixar o conhecimento dos seus alunos, tá bom? Nós estamos falando acerca da mordomia cristã com relação aos dízimos e oferta. Você tem um coração voluntarioso para estar servindo a Deus com aquilo que Deus lhe deu. Primeiro, Deus vai lidar para que você possa administrar as coisas dele aqui nesta terra. Principalmente, a questão das finanças também, tá bom? por isso você vai precisar confeccionar dois cartazes semelhantes a esse, tá ok? Semelhantes com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, ok? Aqui eu coloquei o seguinte, mordomia, coloquei o dízimo no Velho Testamento, dízimo no Novo Testamento e finalidade do dízimo, que são o tema da nossa revista, tá ok? Dízimo no Velho, dízimo no Novo, finalidade do dízimo. Você vai precisar confeccionar dois cartazes semelhantes a esse, porque no final da sua aula você vai dividir a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai precisar receber um cartaz desse e está preenchendo aqui com essas informações. Por exemplo, né? O que a Bíblia Sagrada diz com relação ao dízimo no Velho Testamento, na revista tem muitos conhecimentos e também os seus alunos já tem conhecimento para responder sobre isso. Mas para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui um subsídio para que você possa ter mais conhecimento nessa área. Por exemplo, né? Na questão do dízimo, o dízimo foi antes da lei mosaica, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Também o dízimo também foi pago também por Jacó. O dízimo também foi incorporado à lei Levítico capítulo 27, versículo 30. Foi ensinado pelos profetas Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 12. Então nós vimos, irmãos, que o dízimo ele é antes da lei, durante a lei e ensinado também pelos profetas. E isso com relação ao Velho Testamento. E está na nossa revista. Os senhores, eu não vou precisar colocar a opinião deles com essas referências bíblicas que quiserem com relação a isso. O que a Bíblia fala sobre o dízimo no Velho Testamento? Da mesma forma, o dízimo no Novo Testamento, o que a Bíblia Sagrada fala acerca do dízimo no Novo Testamento? Vou deixar aqui o subsídio, facilitar a sua vida. Por exemplo, Jesus falou acerca do dízimar, Mateus capítulo 23, versículo 23. Melquisedeque serviu como tipo de Cristo antes da lei para que pudesse estar ofertando e pagando o dízimo também. É o Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 10. Aprendemos também que os apóstolos falaram sobre isso e assim por diante. Ou seja, dízimo é benção e é bíblico e nós devemos assim estar fazendo. E por último, qual a finalidade do dízimo? A finalidade do dízimo é manutenção da igreja, Malaquias capítulo 3 e 10 e sustento também dos obreiros. Segundo Ascolas capítulo 31 e 4 e segundo Coríntios capítulo 9, versículo 10 ao 14. Ou seja, vão precisar responder essas questões aqui. Veja só, meus irmãos, essa dinâmica é simples, mas bastante teológica, viu? Veja só, confeccionar dois cartazes semelhantes a esse, mordomia com título, dízimo no velho, dízimo no novo e finalidade. Divide a sala em dois grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo recebe um cartaz desse e vai precisar emitir aqui o que a Bíblia Sagrada fala do dízimo no velho, no novo e qual é a finalidade. Na nossa revista já tem sobre isso. E no final vai estar apresentando, tá bom? Cada equipe vai estar apresentando o que escreveu aqui e esse cartaz você pode compartilhar, fica à vontade, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus do céu, é teológico, claro, nós precisamos transmitir conhecimento cada vez mais para os nossos alunos em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte, você gostou? Se você gostou, se você gosta do nosso canal, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é o parceiro. Nós vamos fornecer todo o subsíquio teológico para que você possa ministrar a melhor aula. Nós estamos fornecendo slide, videochamada, despertador, leitura diária. Vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os nossos materiais que estamos enviando para os membros, viu? Assista o nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44 YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram Descomplicando a Teologia. Descomplicando o ponto a Teologia. Eu estou lhe dizendo, são muitos materiais, slides, videochamada, despertador, resumos, gráfico, dinâmica por escrito, dinâmica por vídeo. Nós enviamos para os membros todos esses materiais, tá bom? Já manda para você que é membro, que Deus possa continuar te abençoando cada vez mais. E se você quiser ser membro e receber todos os nossos materiais, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa estar no grupo de informações. quando vou sentar no grupo eu vou lhe chamar a tirar suas dúvidas em nome de Jesus. Ou se você quiser pode me chamar agora no WhatsApp que eu respondo a todo mundo, tá bom? Vou deixar meu WhatsApp passando aqui agora. Para quem quiser ser membro me chamar eu posso mostrar os materiais novamente em nome de Jesus. Mas vou encerrando deixando a parte de novo e que Deus possa te abençoando cada vez mais. Já vou também estar gravando agora o vídeo aula da lição número 10, viu? Porque toda semana tem vídeo aula e tem também dinâmicas. A parte de novo e que Deus esteja te abençoando cada vez mais.